Bom galera, no último episódio a gente terminou aqui a La Liga em nono colocado né, subimos, távamos lá em décimo terceiro, então tá aí a situação melhorou um pouquinho, o nosso saldo ali ficou positivo na questão de gols né, mas galera faltou ver aí os outros campeonatos pra gente dar aí uma visão geral da franquia, por exemplo na Alemanha a gente pode ver aqui que o campeão foi o bairro de Munique né, não teve jeito galera, tá aí o campeão 04 ficou em terceiro colocado, atrás até de Borussia, mas olha o gol né, a gente aí fez muito mais gols, inclusive temos dois artilheiros ali né, vamos ver a próxima temporada se é que eles não vão ser vendidos né, tá aí então na Alemanha, a gente tem time também na Bélgica representando o finalista de Champions, tá aí o Liege, o atual maior campeão e vai demorar a alcançar hein, 6x0 goleada ali, tá aí galera, Champions do Liege voando então com 11 pontos de vantagem, uma derrota apenas, orgulho da franquia, deixa eu ver no Brasil aqui o Champions Game galera, Champions Game 94.11 pontos de vantagem também hein, fez 97, tem dois artilheiros ali que brigaram né, até o fim, mas o Mark Viana foi o artilheiro aí do Flamengo né, que inclusive, Flamengo ali deu 7x0 no Figueirense hein, é galera, tá aí ó, Corinthians maior campeão, vamos ver se a gente pega eles um dia aí, e o Figueirense caiu junto com um novo né, olha o novo chegando aí então, na elite do futebol, legal né, ver essas mudanças, bom a gente pode ver aqui então, na Espanha a gente já notou quem foi o campeão, na Itália o Siena ficou atrás né, tá aí então, 10 pontos atrás da Inter de Milão, que foi o campeão, e o Siena parece ali com 4 pelo menos, mas a Inter de Milão é embaçada aqui né, é muito embaçada, acho que é porque é nível mundial ou continental se eu não estiver enganado, diferente aí do nível nacional né, então tá bom, Liga de Portugal, Liga Anoso, Belenenses galera, vai jogar Conferência League, que que aconteceu aqui né, que que aconteceu galera, é o maior artilheiro ali né, o maior goleador, a artilharia brigou bem ali né, porque o jogador Américo Bitancur teve 3 jogos a menos, mas galera ficou em terceiro, sacanagem isso aqui em Benfica, voou, destruiu aí, tá lá com 90 pontos, beleza, nem sempre aí os melhores vencem, vamos pensar assim, porque na Suíça o Iverdon bateu 100 gols, quase 90, 100 pontos também né, vai jogar a fase preliminar da Liga dos Campeões, sacanagem, mas tá lá então a artilharia deles, é, dois artilheiros inclusive né, e o maior campeão não aparece ainda né, não aparece ainda, vamos ver aí, quem sabe o próximo título já aparece aqui galera, 18 pontos na frente hein, das 6 rodadas de antecedência, é, voou demais aqui, igual na Turquia, aqui é o Champions Sport com 15, 25 pontos galera de vantagem, rapaziada, não é à toa que é o maior aqui da Turquia né, 16, 10 títulos apenas a frente aí né, quero ver pegar, olha os artilheiros aí também, voou aqui o Champions Sport, vamos ver se ele orgulha a franquia aí nos próximos, nas próximas temporadas, na Liga dos Campeões né, Copa da Alemanha deu o Champions 04 né, engraçado que não, a Copa não deu nenhuma vaga pra eles, ah, eu acho que deu né, vai jogar a Liga dos Campeões, o que a gente quer ver aqui também é na Bélgica, o Champions Liège sendo campeão né, tá tranquilo, deixa eu ver aqui galera também, no Brasil, a gente vê no Brasil, o Brasil sempre fica por último aqui, o Corinthians né, campeão, eu nem vi quem foi o campeão da Libertadores, vou mostrar pra vocês, e olha só galera, o inimigo da franquia né, Corinthians tirando aí o Champions Game, então e sendo campeão, Libertadores aqui ó, só pra vocês verem, o Corinthians foi o campeão também né, e tirou lá nas quartas de final o Champions Game, pelo menos no Brasileirão, deu bom no Brasileirão né, a gente viu o Champions Game sendo campeão e o Corinthians vice, bom, mais importante era a Liga dos Campeões né, Libertadores, mas tá bom, na Espanha a gente foi o campeão, a gente viu aí, em cima do Barcelona né, voamos simplesmente, e também aqui na Itália, deixa eu ver, Inter de Milão campeão, passou aí, Atalanta foi campeão né, passou inclusive pela Gênua, e Inter de Milão passou pelo Champions Siena, sacanagem, Portugal, quem foi galera, boa vista, campeão, boa vista né, beleza, cadê o Belenense, sendo eliminado por Estrela Amadora, é, tá aí, na Suíça o Iverdão foi vice, depois de tomar um 5x4 em casa né, tá certo, e na Turquia, o último campeonato não deu Champions Sport, deu Atalanta em Sport, porque o Champions Sport galera, caiu aqui, eles caíram pra que time aqui que eu não entendi hein, eu acho que caiu na primeira fase galera, infelizmente caiu aí nos pênaltis né, pênalti embaçado, Riz Spur ali ó, é, 8x7 né, tá aí então, foi bem disputado, vamos ver a próxima temporada, é só girar a chave, na verdade tem Mundial de Clubs né, tem Mundial de Clubs, tem final de conferência aqui pra gente mostrar pra vocês, tem repescagem, vai ter Copa, Porto campeão da conferência, no Mundial de Clubs aqui tem Corinthians e Manchester United, que deu o Manchester United né, tá aí então, é o grande campeão, Manchester United em cima do timão, essa foi a final, e a gente vai ver então, a próxima temporada galera, será que vai ter time novo pra franquia? Será que já vai ter time novo nessa temporada galera? Chegamos aqui no ano de 2070 né, mas antes galera de saber aí o novo time, temos que saber qual é o melhor time da franquia né, então estamos aí a franquia Champions né, de todas as temporadas, já vemos ali os 3 últimos campeões né, tá aí já tem 3 campeões, será que vai dar bom aqui pra algum time da franquia? Todos receberam investimento aí em algumas temporadas anteriores, beleza? E galera, não sei que bug que é aqui, que o Florian Norman tá ali ainda né, é até jogador que não tá mais no time, isso aqui é das artilharias passadas, não sei se vai acumulando né, mas tá aí, tá bom, isso aí não interfere em nada, o que resta saber é quem é o melhor time da franquia, e a gente vai mostrar pra vocês né, vamos mostrar aqui o jogo contra o time do Champions Spor, a gente tá comandando aqui no caso o Champions da Corunha né, e a gente empata 0x0, o Liege deu 3 em 3 no Champions Spor, o Champions Game deu 2x0 e o Belenenses empatou aí com o Siena 2x2. Jogo agora contra o orgulho da franquia né, eles que tão aqui com um time razoável né, o goleiro tá sendo vendido, não sei porquê, tem os investimentos aí que foram feitos, tem ali contratações que eles fizeram né galera, o ataque deles também não é ruim, 92 de força aí, só não tem pelo lado esquerdo né, não sei o que aconteceu, tem dois aí pelo lado direito, mas eu acho que tá de bom tamanho, vamos ver o jogo. E o La Corunha galera é o time dos empates né, tá aí, 2x2, Champions 04 empatou também com o Champions Spor, o Champions Game perdeu pro Siena, e o Belenenses ganhou do Iverdon, galera só falta uma rodada hein, só falta uma rodada, deixa eu ver a nossa situação aqui, a gente tá ali em segundo com 2 pontos, podemos vencer né, mais um jogo aí, se a gente vencer o último vamos a 5 pontos, acho que tá garantido, se eu não estiver enganado é contra o Champions 04 né, se empatar eu acho que dá bom também né, a não ser que o Champions Spor ganha do Champions Liège. No outro grupo aqui o Iverdon galera, é só saco de pancada né, não tem jeito, Iverdon sempre sofre aqui, e olha quem tá na artilharia ali galera, tá ali, então o Benny Thorsen né, também o Américo Bitancur, não sei porque, 2 jogos só eles fizeram tudo isso de gol, galera, não entendi aqui não hein, não entendi se a gente só fez 2 gol, como que eles fizeram tudo isso de gol ali, não entendi, a gente jogou 2 jogos, fez 2 gol, como que em 2 jogos o Benny Thorsen fez 6 gols, galera que bug doido isso aqui né, mas tá bom, Champions Siena e Belenenses praticamente já estão ali classificado, depende aí do jogo contra o último time do Champions Game né, vamos ver. No último jogo nosso aqui é contra o Champions 04, e a gente perde rapaziada, 2x0 e pra piorar o Champions Spor, ganhou do Champions Liège hein, eu acho que a gente nunca conseguiu passar pra próxima fase aqui, com o Lacorunha, olha o Champions Game venceu o Belenenses galera, então provavelmente vai pra próxima fase, o Siena empatou com o Inverdon, deixa eu ver aqui, galera, será que vai ser campeão inédito aí? Temos ali então Champions Spor, Champions Siena, Champions Game e Champions Liège, o maior campeão ali tá 1 pro Siena, 1 pro Champions 04 e o Champions Spor. Bom, só o Champions Siena e o Spor já foi campeão, podemos ter aí o Liège ou o Champions Game né, na final, sendo um campeão, os dois vão pra final, então tudo pode acontecer, é só a gente pular aqui galera, já ver o Champions Siena eliminando, o Champions Spor né, e o Champions Liège passando pelo Champions Game nos pênaltis, é galera, tá aí a situação então, pra vocês verem mais de perto né, a arena do Youtube lá, é a nossa arena né, beleza. Vamos pro último jogo galera, é só clicar aqui, afinal foi Champions Liège nos pênaltis hein, é galera, tá aí então em cima do Champions Siena, beleza, deixa eu ver aqui, o maior campeão tá ali, agora temos 4 campeões, acho que quem não aparece aqui é o, é só aparece os 4 aí galera, tá certinho, o último campeão, e os 4 últimos, tá vendo, estamos sempre revezando, tem que entender isso aí né galera, aqui é franquia, é amizade, é família, e é tudo mais né, e o Lacorunha nunca passa né, o Inverdão aí também, de fase né, mas beleza. Nessa temporada, o Liège foi o melhor ali né, e vamos ver aí nas próximas né galera, quem vai ser o melhor time da franquia, a situação dos nossos times, a gente mostrou aí na temporada anterior, vamos ver se vai dar bom, os times vão tá em peso aí galera, nessa temporada, nos torneios internacionais, eu acredito que vai dar bom, e quem sabe hein galera, o próximo time da franquia, já no próximo episódio hein, quem que vocês acham aí, que vai ser o contratado né, ou o comprado, não sei não hein, não sei não, tá faltando time nosso na Inglaterra, na Holanda, na França, tem vários times ainda aí, que a gente quer contratar, vamos ver qual que vai dar certo, beleza, um abraço pra vocês, e até o próximo vídeo hein, valeu. E esse Fainer com 27 títulos aqui no holandês hein, rapaziada, cadê o Ajax?